No vídeo de hoje nós vamos ver o trabalho incrível de oito pintoras que mudaram a história da arte. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de história da arte e vamos ver nesse vídeo oito artistas mulheres que tiveram um trabalho muito relevante na sua época. Na verdade, muitos dos nomes que serão ditos hoje você nunca ouviu falar, mas com certeza elas marcaram a história da arte. Dificilmente você vai encontrar nos livros didáticos nomes de artistas mulheres em épocas como Renascimento, Barroco, até mesmo Romantismo, porque naquela época as mulheres não poderiam exercer essas funções, já que eles acreditavam que elas não tinham capacidade física nem intelectual para pintar e para esculpir. Mas nós sabemos que existiram muitas mulheres que marcaram épocas e mulheres que foram muito relevantes para a arte. A primeira história que nós vamos ver é da artista Florine Stethheimer. Pintora, cenógrafa, poetisa e ao lado das irmãs, organizadora das melhores reuniões de Nova York no início do século. Pelas festas de Florine Stethheimer, passaram alguns dos mais brilhantes artistas e críticos da sua época, como Carl Van Vetschen, Marcel Duchamp e Georgia O'Keeffe. Stethheimer foi, além disso, autora do que é considerado o primeiro autorretrato nu da história. Em seus quadros coloridos, a artista retrata com humor e ironia o cotidiano da elite nova-iorquina. Suas festas, lugares e costumes. Florine deixou as irmãs à tarefa de destruir toda a sua obra. No entanto, a família ignorou sua vontade e seu trabalho foi preservado até hoje. A segunda artista é a Rosa Bonheur. Ao contrário de outras pintoras, a obra de Rosa Bonheur alcançou reconhecimento em vida e ela foi uma das artistas mais requisitadas do século XIX graças às suas pinturas de animais. Bonheur era uma pintora meticulosa. Visitava batedouros e feiras de animais para entender os corpos que, em seguida, transferia para a tela. Para criar uma das suas obras mais conhecidas, Feira de Cavalos, a artista frequentou o mercado equestre por um ano e meio para tomar notas. Durante essas visitas, Bonheur vestia calças para ficar mais confortável e teve que solicitar permissão especial da polícia para isso. Seu retrato de um leão, El Cid, é uma das poucas obras pintadas por mulheres na coleção permanente do Museu do Prado. A terceira artista é a Mariane Nort. Foi a primeira mulher a protagonizar uma grande viagem científica e dedicou sua fortuna a viajar pelo mundo, pintando plantas e flores desconhecidas. Mariane Nort rompeu com o papel reservado a ela e embarcou em uma aventura que a levou a ser uma excelente ilustradora botânica. Ainda hoje, o extraordinário colorido de suas ilustrações e seu rigor e fidelidade continuam atraindo a atenção de especialistas. A artista doou grande parte de seu trabalho para o Jardim Botânico New Gardens, que criou a Galeria Mariane Nort, em sua homenagem. A própria pintora colocou as pinturas na parede, ordenadas de acordo com a área onde haviam sido pintadas e formando um belo mosaico. A quarta artista é uma maravilhosa brasileira. Estou falando da Tarsila do Amaral. Falar do movimento modernista brasileiro é, sem dúvida, falar de Tarsila do Amaral, uma das maiores expoentes. Quero ser a pintora do meu país, disse ela em uma carta quando vivia em Paris, cidade para onde se mudou para estudar. E conseguiu. Seu quadro, A Caipirinha, é a obra de arte mais cara a ser leiloada na história do Brasil. É tão reconhecida que existe até uma cratera em Mercúrio com seu nome Amaral. A quinta artista é a irmã Plautila Nelly. Você pode não reconhecer o nome, mas a irmã Plautila Nelly foi uma das pintoras mais importantes do Renascimento. É autora da primeira Última Ceia, pintada por uma mulher. Uma obra ambiciosa de 7 metros de comprimento. Um dos detalhes mais curiosos da pintura é uma inscrição que a artista fez abaixo de sua assinatura. Reze pela pintora. Uma confirmação de sua identidade como a mulher. Além disso, a artista criou uma oficina artística em seu convento, Santa Caterina, onde ela e outras freiras pintavam obras religiosas. E embora não pudesse estudar anatomia por ser mulher, aprendeu a pintar homens graças à arte e à escultura. E a sexta artista é a maravilhosa Hilma Kirt. Antes de nomes como Mondrian, Malevich ou Kandinsky, houve uma pioneira na arte abstrata. Em 1906, na Suécia, uma mulher chamada Hilma Kirt pintou abstrações onde linha, cor e as formas geométricas eram protagonistas. Ao contrário de outros artistas abstratos, Hilma Kirt não queria dissolver a realidade, mas sim tornar visível o invisível e mostrar tudo o que há além do mundo físico que conhecemos. Sua história e suas contribuições para a arte abstrata, no entanto, permaneceram ocultas até os anos 80, quando uma exposição realizada em Los Angeles começou a reivindicar seu papel. Embora Hilma estivesse à frente de seu tempo, deixou uma missão para seus descendentes. Seu trabalho não deveria vir à tona até pelo menos 20 anos depois da sua morte. A artista temia que seus trabalhos abstratos não fossem compreendidos pela sociedade da época. A sétima artista é a Thelma Johnson-Strett. Ela foi pintora, performer, dançarina e a primeira mulher negra a integrar a coleção permanente do MoMA. Seu trabalho combina arte e ativismo antirracista. Sua pintura mais controversa foi Death of a Negro Sailor, quadro que retratava um marinheiro negro morrendo depois de viajar para o exterior. O marinheiro estava protegendo os direitos democráticos que os Estados Unidos negavam a ele. Pela obra, ela recebeu ameaças do Ku Klux Klan. A oitava artista é a Remédios Varo. Remédios Varo foi uma artista surrealista, escritora e artista gráfica espanhola e também é uma das primeiras mulheres a estudar na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, em Madrid. Visionária do surrealismo, sua obra cria mundos mágicos e esotéricos com mulheres e seres espirituais, se misturando em cenas surrealistas. Após viver em Paris durante o nazismo, exilou-se no México, país onde desenvolveria grande parte de sua carreira profissional. Lá conviveu com artistas e escritores como Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington e Otávio Paz. O mais importante de se reconhecer o trabalho de artistas mulheres é ver o lado feminino da história. Nós temos a narrativa de homens de vários períodos diferentes da história da arte, da história geral, como eles viam os fatos, as mudanças sociais, as mudanças artísticas. Agora, entender, conhecer o trabalho de artistas mulheres nos traz um novo ponto de vista. A forma como elas viam aquelas mudanças e como elas também viam a sociedade na qual elas estavam inseridas. Espero muito que você tenha gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O que é isso?